Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Atenção, para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Isso é muito importante. Rainha Maria Padilha, Sete Saias, Dama da Noite e todas as outras das Falanges das Pombagiras, peço-lhes que corram e façam sua gira e tragam o meu amor fulano para mim seu nome. Perturbem a mente dele com meu nome em sua boca, meu cheiro em seu nariz, minha voz em seus ouvidos e minha imagem em sua visão. Que ele fique completamente desesperado atrás de mim, na minha porta, mandando mensagem para mim, me telefonando e vindo atrás de mim. Ainda hoje, aguardo um sinal da espiritualidade e tenho certeza que o meu pedido já foi atendido. Exu Trancarrua, Rei das Sete Encruzilhadas e Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, realizem o meu desejo. Tragam fulano ainda hoje para minha vida, declarando o seu amor por mim a todo instante, dizendo tudo que eu desejo ouvir, dizendo que me quer e que me deseja como mulher, como companheira para o resto de sua vida e que vai ficar comigo para sempre e nunca vai me deixar por nada e nem por ninguém. Guiem os passos dele, para que ele não se perca no caminho até a mim e venha diretamente para os meus braços, de onde ele nunca mais vai sair. Que fulano grite aos quatro cantos do mundo o meu nome, completamente desesperado de amor por mim, que fulano venha ainda hoje completamente desesperado e que declare o seu amor por mim. Que ele não demore e que com o vosso imenso poder, Exu Trancarrua, Rei das Sete Encruzilhadas e Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, ele venha se declarar para mim ainda hoje em menos de vinte e quatro horas. Rainha Maria Padilha e todas as ramagens das pombas giras, corram e façam sua gira e afastem qualquer rival que possa estar com ele agora, afastem qualquer rival da vida dele, que ele brigue com ela, tome nojo dela, tome raiva dela, que ele fique impotente para ela e que ela não consiga dar prazer a ele nunca. Que ainda hoje aconteça uma briga terrível com ele e essa rival, causando assim a separação definitiva deles, sem direito à volta, ainda hoje aguardo um sinal da espiritualidade e tenho certeza que o meu pedido já foi atendido e aceito pela espiritualidade. Que fulano, nesse momento, esteja pensando em mim e querendo a todo custo estar ao meu lado, querendo me ver, me abraçar e me beijar. Que sua boca sinta muita vontade de me beijar e que sua mente só tenha a minha presença. Que fulano, me procure ainda hoje, agora, me chamando para ficar ao seu lado e dizendo que me ama e que tomou a decisão certa e definitiva. Senhores Exu Trancarrua, rei das sete encruzilhadas e Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, não hesitem em trazer o meu amado fulano para mim, mesmo que ele tiver proteção ou se estiver sob feitiço de amor por outra mulher, que vocês consigam neutralizar o feitiço e cheguem até ele e não deixem nem ele e nem ninguém perceber a sua presença, para assim realizar o meu pedido, trazendo ele amarrado para mim e somente para mim, para que ele nunca escape e seja escravo do meu amor. Poderosos Exu Trancarrua, rei das sete encruzilhadas e Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, vocês que têm poderes para trazer fulano definitivamente para a minha vida, tragam ele para mim o mais rápido possível, amarrado, preso e selado a mim e ao nosso amor, sem defesa, sem escapatória, totalmente desesperado por mim e para ficar comigo logo e para sempre, me amando muito, muito apaixonado e disposto a ficar comigo e fazer tudo o que eu desejar. Minha Rainha Pombagira Maria Mulambo, rainha das sete encruzilhadas, peço assim, Vá onde fulano estiver e faça com que ele não descanse enquanto não falar comigo. Pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes das águas, invoco as treze almas benditas, pela força dos corações sagrados, e das lágrimas derramadas por amor, para que se dirija onde fulano estiver e faça com que ele me dê muito amor, carinho, e queira ficar comigo para sempre. que fulano jamais deseja outra pessoa que não seja eu e que ele tenha olhos só para mim. Salve Pombagira Maria Mulambo, Rainha das sete encruzilhadas, rainha das sete encruzilhadas, te peço assim, gira, vai mulher, gira, gira, gira ao meu favor, gira ao meu favor e traga fulano para mim, e pedindo assim, ar move, fogo transforma, água forma, terra cura e vai girando, e a roda vai girando, vai trazer para mim fulano de volta o mais rápido possível, louco e muito apaixonado, que dessa vez ele volte definitivamente para os meus braços, que fulano ame somente a mim e me faça muito feliz, que seja carinhoso comigo, que não consiga olhar para nenhuma outra mulher que não seja eu, que se sinta bem somente ao meu lado, que sinta minha falta e venha ao meu encontro, e me peça para que eu nunca o abandone, que fulano queira ficar comigo para sempre, assim seja, assim será, assim está feito, salve Pombagira Maria Mulambo, salve sete saias, salve suas irmãs, Maria Padilha, arrepiada e todas as outras da falange, salvem, sete saias, minha boa e gloriosa princesa, conheço a tua força e o teu poder, te peço que atenda ao meu pedido, que fulano não durma e não descanse se não tiver a certeza que estamos juntos, que o corpo de fulano queime de desejo por mim, que fulano fique cego para outras mulheres, que ele não consiga ver ninguém como mulher, que outras mulheres não consigam chamar a atenção dele, somente eu terei esse poder, que fulano não consiga ter desejo e nem fazer sexo com nenhuma outra mulher que não seja eu, que fulano me assuma de vez em seu coração, façam Maria Padilha, Maria Mulambo, rainha das sete encruzilhadas e todas as outras da falange das Pombagiras, com que fulano sinta-se bem só de ouvir a minha voz e que ele me deseje sempre, que fulano sinta por mim um desejo fora do normal, como não sentiu por ninguém e não sentirá. Minha princesa sete saias, pelos sete Exus que acompanham seus passos, rogo e suplico que amarre fulano nos sete nós de sua saia e nos sete guisos de sua roupa, somente para mim seu nome. Agradeço por estar trabalhando ao meu favor e vou louvar seu nome em troca desse pedido, minha gloriosa Pombagira. Maria Padilha, traga fulano para mim hoje, agora e sempre, fazendo com que ele se torne meu definitivamente. Ainda que fulano resista, que com o seu imenso poder o coração dele seja somente meu. Confio no poder das falanges das Pombagiras, Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas e todas as outras. Soprem o meu nome, seu nome, no ouvido dele, para que ele me procure hoje. Que fulano não consiga parar de pensar em mim, não consiga ficar longe de mim, pois terá medo de me perder. Que venha feito uma cobra rastejante, humilde e manso, que venha dizendo que me quer sempre ao seu lado, para que assim possamos nos amar e ter um bom convívio. Façam com que fulano esqueça todas as mulheres que já conheceu e que somente eu esteja em sua memória. Que ele só consiga pensar em mim e somente veja a minha imagem em sua cabeça, me desejando muito e ficando muito excitado sempre que pensar em mim. Que ele despreze todas as mulheres que tentarem se aproximar dele e que não veja graça em nenhuma delas. que sinta nojo e não sinta nenhum desejo por elas. Apenas por mim, seu nome. Ele sentirá desejo, tesão e só vai querer ficar e fazer amor comigo. Que a vida de fulano vire de cabeça para baixo enquanto ele não estiver comigo, sendo meu homem, meu amor. E que ele só consiga ter paz e tranquilidade quando vier me procurar para me pedir para ficar com ele definitivamente. Enquanto fulano não estiver comigo, me assumindo como seu grande e verdadeiro amor, ele vai sofrer e padecer, ficar fraco, desmotivado, deprimido, sentindo que a vida não vale a pena longe de mim, sentindo que sem o meu amor a sua vida está perdida. Que assim seja e assim será. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fulano vai vir correndo atrás de mim agora, louco e apaixonado, o mais rápido possível, pedindo para ficar comigo para sempre, pois somente minha boca terás vontade e prazer de beijar, somente o meu corpo terás vontade de tocar, e somente comigo terá prazer e tesão para fazer amor. Fulano, você vai me assumir de vez em seu coração. Pomba Gira, Rainha Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, Maria Mulambo, Sete Saias, Dama da Noite, e todas as outras da Falange das Pombas Giras, cada vez que for lida essa oração, mais forte ela se fará. Por isso estarei rezando esta oração como oferenda, pedindo que me conceda o pedido de fazer com que fulano fique para sempre comigo. Sei que os espíritos da Falange das Pombas Giras já estão soprando o meu nome no ouvido de fulano, e ele não conseguirá fazer mais nada enquanto não vier falar comigo. Confio no poder de todas as Pombas Giras, e vou continuar rezando essa oração poderosa, em forma de gratidão a Maria Padilha e todas as outras da Falange. Rezarei um Pai Nosso e uma Ave Maria, e acenderei uma vela como oferenda a todas as Pombas Giras, e tenho certeza que elas realizarão o meu pedido. Que assim seja, assim será, e assim está feito. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor, e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações, e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de 20 reais para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus.